Minha criança, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir uma videoaula de ensino religioso Escola, lugar de aprender a conviver e crescer Ir à escola é a principal carreta diária Por quê? Porque nela nós aprendemos coisas importantíssimas para a vida Toda pessoa, ela aprende, ela cresce um pouquinho a cada dia Na escola, nós convivemos com diversas pessoas, colegas, amigos, professores, funcionários Que acompanharão por um longo tempo É nela que nós aprendemos a ler, a escrever, a fazer as operações Além de estudar história, geografia Mas a escola, ela ensina muito mais do que isso Assim nós estaremos prontos para aprender a crescer com as condições E também enfrentar os desafios para a vida Nós vamos sofrer a música O mundo dida e volta à história Música Ai, ai que bom Eu já não vejo a hora Chega A hora de ensinar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL